Oi meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o vídeo que vocês mais me pediram Que é o que eu preciso pra ter meu kit de maquiagem Então vem Gente, desculpa, eu tava um pouco sumida Porque aconteceu umas coisas na minha vida, sabe? Complicadas E aí eu fiquei um tempinho pra esparecer Mas eu não deixei de fazer maquiagem nos stories As maquiagens dos stories estavam lá E essa aqui foi uma das makes dos stories Eu tô um pouquinho carnavalesca, meu amor E vocês, se vocês quiserem assistir essa make Tá lá nos meus stories, tá no destaque Se vocês quiserem assistir, tem outra lá Eu fiz uma de diabinho e anjinho Se vocês quiserem que eu traga pro canal também essa make de girassol É só vocês falarem Então, pra gente começar um kit de maquiagem A gente precisa da preparação de pele Vocês vão pegar um bloquinho aí E vai anotando, tá? Pra poder ir anotando Pra saber o que tem, o que precisa, entendeu? Pra preparação de pele a gente precisa de três coisas Que é mais importante, o resto você pode adicionar Se você quiser A gente precisa de uma água micelar A gente precisa de um primer E a gente precisa de um hidratante Então, de água micelar eu indico essas duas aqui pra vocês Se vocês quiserem tirar print Pega o bloquinho, vai anotando de pouquinho em pouquinho É, eu indico essas duas aqui, ó A água micelar é muito, muito boa pra pele Ela limpa E como ela limpa teu rosto Teu rosto vai durar bem mais na maquiagem Porque vai tá bem limpinha Vai tá sem oleosidade nenhuma E preparada pra receber a maquiagem De hidratante eu indico muito, muito, muito Pra você desse Nivea Soft Porque ele é pra todos os tipos de pele Se você tem pele oleosa ele é bom Se você tem pele mista ele é bom Se você tem pele seca ele é bom Porque ele deixa a pele bem sequinha Ele não é aquele hidratante que deixa a pele, sabe? Oleosa Não, ele é muito bom pra todos os tipos de pele E pra maquiagem durar mais ele ajuda Porque ele deixa a pele hidratada E quando a pele fica hidratada A base fica até mais viciosa, gente É uma diferença muito grande Quando vocês começarem a usar Vocês vão perceber De primer eu indico pra vocês Esses dois aqui Esse aqui é da Ruby Rose Que é mais baratinho É R$17,00 E esse daqui é o da Tracta Ele é uns R$40,00, R$50,00 Mas ele é muito bom também Os dois são bem parecidos De consistência Ele fecha muito bem os poros Eu indico muito pra vocês Porque ele vai ajudar A durar tua maquiagem Todos esses porinhos aqui Eles vão sumir Então vai adiantar muito A tua vida E vai ajudar você a durar a maquiagem E é opcional Vocês também Se vocês quiserem Uma bruma fixadora Que vocês espirram antes De maquiagem Pra ajudar a hidratar Ela fixa Hidrata e finaliza Entendeu? Ela é muito boa Se vocês quiserem Não é tão necessário Agora a gente vai pro rosto Pro rosto A gente precisa de base Quais bases que eu indico Pra vocês baratinhas? Essa daqui Que é a fluida da Vult Que tem uns tons bem variáveis Que tem tom pra pele negra Pra pele... Gente, é maravilhoso Esses tons, sério Eles arrasaram nos tons Essa daqui é a 06 Eu adoro ela Porque ela tem uma cobertura Levinha E eu não tenho uma pele Muito pesada Então ela é muito boa Ela é fluida assim É de gotinha Ela não deixa a linha De expressão marcada Ela é show de bola Eu também indico pra vocês Essa daqui da Vult Que é de alta cobertura Eu amo essa base Amo, amo Eu acho que vocês já sabem, né? Ela não deixa a linha De expressão Ela é bem... Tipo, ela não é uma base pesada Ela é uma base leve Com cobertura alta Não tá com aquela sensação De reboco no rosto, sabe? Eu amo essa base Essa daqui da Dalla Que é vegana Essa base Gente, essa base é vegana Tem alta cobertura Ela só precisaria Na minha opinião De ter mais tons Porque só tem 6 tons Eu acho Que agora só tem 6 tons E nem todas as mulheres Têm tons Tipo, assim Entendeu? Precisa de... E nem todas as mulheres Têm tons dessa base Então Ela é ótima Se ela for do teu tom Poxa, vai arrasar Porque ela é muito boa Ela é vegana Ela só precisa ter mais tons Só isso Eu uso muito Essa base aqui A 05 Eu uso ela como corretivo Eu sou doida, né, gente? Eu uso ela como corretivo Eu sou apaixonada por ela Só que como base Eu acho que ela pesa Mas se você tem uma pele Bem cheia de espinhas E tipo Uma pele bem acneica Acneica? Não sei como é que fala Acneica Se você tem uma pele Bem acneica Ela é muito boa Porque ela tem uma cobertura alta E vai tampar todas as suas espinhas Se você tiver uma pele muito seca Você pode diluir ela De corretivo Eu indico pra vocês O corretivo Da Tracta Da Bruna Tavares Da Ruby Rose E da Natura O da Natura É bem baratinho E é maravilhoso Esse aqui da Ruby Rose Também é muito bom O da Tracta Rende muito, gente Rende muito Ó, ele é assim Eles todos secam no rosto E são corretivos líquidos Eu amo eles O da Bruna Tavares Tem uma alta cobertura também Todos eles tem uma alta cobertura Eu amo, 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 amo E gosto muito dos tons De pó pra rosto Eu indico o pó da Ruby Rose Que é bem baratinho E também eu amo Esse pó aqui da Avon Que é o único pó Que é assim Que é do meu tom Ele já tá no final do final Mas eu uso ele Até não aguentar mais Eu adoro esse pó Esse aqui é da Avon True Eu adoro ele E também indico pra vocês O da Ruby Rose Que tem ótimos tons E é baratinho Também preciso de um pó translúcido E o melhor pó translúcido Baratinho É o da Playboy O meu foi R$13,00 E eu amo esse pó de paixão Porque ele não estoura no flash Esse aqui é o 03 O meu é meio banana Ele é bem fininho E é a prova d'água Ou seja, ele vai ajudar A tua maquiagem a durar bem mais Então de pó translúcido Eu indico esse aqui Da Playboy E não compro o da Mary Kay Porque o da Mary Kay Não é bom Falo logo Não é bom Não presta Vocês também precisam De blush Iluminador e contorno Essa palhetinha aqui Ela é bem mensártida Ela tem iluminador Blush E esse tomzinho Que serve como contorno E blush também Ele dá um efeito bronzeado Gente, fica lindo Eu indico essa palhetinha Pra vocês Como vocês não Estão podendo investir Tudo de uma vez Esse daqui é bem baratinho É uns R$20,00 Por aí E ela já tem As quatro opções E o iluminador dela É super power Olha aqui gente O iluminador dele É maravilhoso Não dá pra ver muito bem Mas o iluminador dele É maravilhoso E esses dois tons aqui Um serve como blush E um serve como contorno Então essa palhetinha Que é bem versátil E ela é verão Eu amo ela gente É muito boa Vocês encontram em qualquer lugar Vocês também precisam De um quartetinho De sobrancelhas De sobrancelhas Eu indico Obviamente O meu grudezinho É esse daqui Da Ruby Rose Que é esse quartetinho Ele é maravilhoso Pigmentado Durante a sobrancelha Ainda tem prime Gente Eu amo esse quartetinho Ele é uns R$20,00 R$15,00 R$15,00 a R$20,00 Por aí Ele encareceu bastante Infelizmente De palheta Eu indico pra vocês Essa palheta aqui Da Belle Angel Que ela é barata E ela tem tons Super versátil Ó A minha palhetinha Tá quebrada Gente Infelizmente Não sei porque ela quebrou Mas ela quebrou Ela tá soltando Isso daqui Mas olha Ela tem tons Super variáveis E dá pra vocês Fazerem várias maquiagens Tem vários tutoriais Aqui no meu canal Com essa palhetinha Porque eu trago Muito ela pra vocês Porque é uma das palhetinhas Mais baratinhas Que ela é R$28,00 E tipo Ela super Tem tons variáveis E gente Ela é maravilhosa Ela ajuda muito Pra quem Não sabe o que comprar Porque ela tem cores opacas Eu indico ela Porque ela tem tons opacos Marrom E tem tons de transição Então eu indico muito ela pra vocês Iluminador unitário Se você quiser um iluminador Mais potente Eu indico esse aqui Da Alica Que ele é super ultra potente Gente Ele não é pouco potente Ele é muito potente Ele é maravilhoso Já cansei de falar pra vocês Que ele deixa um iluminado Super bonito Aqui não dá pra ver Porque eu estou com as florzinhas Mas ainda dá Assim dá pra ver por baixo Na ponta do meu nariz Que ele brilha muito E se você quiser um iluminador Unitário Baratinho é ele Gente De glitter também Se vocês quiserem Investir em glitter Vai da opinião de vocês Eu indico da Alica Não querendo fazer propaganda Gente Mas olha só Eu sempre uso eles Eu estou até usando esse também Fiz um tracinho fininho Aqui com ele Eu indico muito os da Alica Ele tem variações 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 de glitter Olha gente Tem esse Esse rosinha Tenho muita variação Desses de glitter E eles são de qualidade Então menina Se você quer investir Num glitter bom Que vale a pena Eu vou deixar o Instagram Deles aqui pra vocês Vocês dão uma olhadinha Lá que tem vários glitters Eles também vendem Maquiagem importada Então se vocês quiserem Um site pra adiantar Vocês é aquele lá E chega tudo certinho Sem preocupação nenhuma Gente Eu indico pra vocês O da Tracta Que é esse aqui Curva e alonga Ele tem um aplicador Assim Ele é show de bola Gente Ele deixou-se enorme 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 E lápis de olho Vocês precisam de um branco E de um preto Mas se você não gosta de branco Você compra o preço Se você não gosta de preto Você compra o branco Eu indico esse aqui Da Milani E esse aqui Baratinho De R$2 também Ele é super pigmentado Mas o da Milani É bem mais E dura bem mais E o lápis preto Eu indico Obviamente o da Avon Que é o melhor De lápis de todos Gente Ultrapassa o da Vult Eu tenho da Vult Não gosto do da Vult Esse aqui Ele é super preto Gente Ele é super preto Além de esfumar bem Ele é show de bola Gente Eu adoro esse lápis de olho De batom é opcional Você que escolhe O batom que você quer De cola de cílios Eu indico essa daqui Ela dura muito Gente Ela gruda no teu rosto Mesmo Essa daqui é da Yenvy Super Strong Holes Gente Ela é essa daqui A minha tá acabando E eu amo Ela serve pra fazer Tracinho fininho Ela serve pra colar cílios Ela tem mil e uma funções Eu amo ela E ela é em torno de R$28 R$25 Ela é muito boa E vale muito a pena investir nela De delineador Eu indico pra vocês Esse aqui da Avon Eu indico pra vocês Delineador em caneta E esse aqui Esse aqui da Avon Ele é bom Ele é bem pretinho Ele fica Martificado Só que eu prefiro O da Vult O da Vult é bem melhor Se você for investir Num delineador Que vale a pena mesmo Investe no da Vult E a canetinha da Avon É muito boa também Ela é super pretinha Aqui é o Lápis de olho Aqui é o delineador Da Avon É... Líquido Que eu gosto do efeito Que ele fica Que ele fica bem opaquinho E esse aqui é A gente é esse daí Se você quiser batom Diferente Você compra Se você quiser comprar Você vai comprar Não aos poucos Mas o essencial Pra você ter um kit de maquiagem É isso que eu falei pra vocês Você anotou direitinho Agora a gente vai pros pincéis O básico dos pincéis É Você precisa de um pincel Pra contorno É esse pincel tortinho aqui É um pincel tortinho Pra contorno O nome dele é Pincel pra contorno Pincel de iluminador Que pode ser Ou esse de leque Que é esse aqui Que você pode usar assim Ou esse aqui Que tem mais precisão Que você esfuma Da mesma forma É um desses dois Você pode escolher Pincel pro rosto Tem que ser esse esforfão Assim ó Grandão Que serve pra espalhar pó Pra tirar o excesso de pó É... Pincel tortinho Pra blush Que você aplica o blush Também serve pra contorno Esse pincel assim Que também é tortinho Só que ele é maior Ó Tá vendo a diferença? Ele é mais... Gordinho Mais aberto Entendeu? Ó Tá vendo? Esse aqui é pincel pra blush E esse aqui é um pincel pra contorno Pincel de esfumar Eu indico pra vocês Do kit da Relomine Esse pincel aqui ó Eu só uso dois pincéis Na maquiagem inteira Eu só uso dois pincéis São básicos e essenciais De esfumar Que é esse aqui ó Esse aqui é da Relomine Que ele é de esfumar Que vem num kitzinho Que vem 5 O kitzinho custa em torno de 20 reais por aí E esse aqui que é o da Macrylan Que é o G905 Ó Gente, esse pincel Ele é maravilhoso Porque ele tem uma precisão Muito boa Ó Ele tem uma precisão Muito boa de esfumar E esses dois aqui São os pincéis essenciais Que você precisa Só isso aqui que você precisa Você consegue fazer Uma maquiagem tranquilo Tranquilo você fazer uma maquiagem Pra essa a brancelha A gente precisa De um pincel chanfrado Que são esses pincéis assim ó Esse assim, entendeu? Esses pincelzinhos assim ó Que são pequenininhos E tortinhos Esse aqui tem mais precisão Por isso que eu gosto mais dele E também esse aqui Que é da Relomini Que também é muito bom E é durinho De pincel língua de gato Serve pra você delimitar a sobrancelha Serve pra você cortar o cut crease Pra aplicar corretivo E de pincelzinho Que eu acho essencial Vocês terem também É pincelzinho Pra vocês aplicarem o glitter E esfumar embaixo do olho Esses dois aqui ó É um retinho E um mais inclinadinho também É mais arredondadinho E um quadradinho Por que eu indico ele? Porque ó Ele é retinho E esfuma bem embaixo dos olhos Esse aqui também Esfuma muito bem embaixo dos olhos Então é um dos pincéis Que vocês precisam Então um tipo de kit de pincel Que vocês mais precisam Que é essencial É esses daqui ó E de esponjinha Qual esponjinha você indica? Indico as esponjinhas da Hello Mini Essas minhas são as Baby Beauties Que eu uso Eu gosto dessa daqui Que a minha já tá bem podrinha E essa daqui é Baby Beauty também Elas são da Baby Beauty Mas as da Hello Mini São muito boas também Esse é o básico Que você precisa pra um kit de maquiagem E se você quiser um kit avançado Tipo com bastante make Que vocês acham que Falando tudo, tudo, tudo Que precisa pra uma maquiagem profissional Aí vocês comentem aqui nos comentários Mas esse daqui é o básico Que você mais precisa Que é o pincel, entendeu? As coisinhas que você precisa Então se você gostou de alguma coisa Você tira a print aqui E vai na loja Eu vou deixar umas lojas aqui embaixo Nos cards pra vocês verem E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever e me seguir no Instagram, tá? Beijo